O crescimento do cooperativismo no país está em ascendência. A Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do país. Hoje nós vamos acompanhar aqui no município de Campo Bonito o sorteio de um prêmio aos associados desta cooperativa que mais cresce no país. Bem, então depois do sorteio realizado, nós vamos conversar aqui com o gerente da agência Cicred aqui da cidade de Campo Bonito, o Matheus, que fala a respeito dessa ascendência da cooperativa aqui no município de Campo Bonito e chegando, Matheus, aqui na reta final já de 2020 brindando assim os clientes aqui da agência. Nós estamos hoje premiando uma poupadora e associada a nós por ter movimentado simplesmente com a cooperativa. Isso não custou nada para ela, não teve nenhum custo, teve só um ganho. Ela ganhou os rendimentos da sua poupança, das suas aplicações e ainda acabou sendo premiada com uma moto zero quilômetro. Então isso é muito importante para nós, deixa a gente muito contente com isso e agradecer as pessoas, os associados de Campo Bonito e poupadores pela confiança em poupar no Cicred também. O nome da ganhadora é Elza Aparecida Betim Guerra. Ela é do sertãozinho, que é em Campo Bonito mesmo. E o Cicred tem mais surpresas para você ainda. Você pode abrir a sua conta poupança nas agências do Cicred e continuar concorrendo. Você pode ser o felizardo de ganhar mais esta linda Amarok que será sorteada no final do mês de dezembro.